Essa mulher é definitivamente uma especialista. Ela achou muito cara a conta de luz da sua casa e, de repente, teve a ideia de construir sua própria usina hidrelétrica na casa dos pais. Toda a construção da usina foi feita por ela sozinha. No entanto, quando a lâmpada se acendeu, toda a aldeia celebrou, aplaudindo de entusiasmo. Agora vamos ver como ela construiu toda a usina hidrelétrica. Primeiro, ela precisou usar tijolos para criar uma estrutura em formato de canal. Podemos ver que o canal foi dividido em vários riachos e, nas bordas, ela passou um canal de escoamento de água. O canal é totalmente curvo e ela biumente o estreito com tijolos, mostrando muita habilidade no processo. Em seguida, ela precisou instalar um tubo de plástico na base da barragem e com tijolos vermelhos, construídos o canal com o formato desejado. Logo após, foi necessário aplicar uma camada de cimento e argamassa, alisando toda a superfície. A usina hidrelétrica já estava quase pronta e com um design muito único. A mulher mostrou uma destreza impressionante em todas as etapas da construção. Em seguida, ela encontrou um gerador que seria acionado pela força da água, o que faria com que ele girasse rapidamente, gerando energia de forma contínua. Surpreendente, não é? Depois ela instalou o interruptor e os fios elétricos. Então ela encheu o canal com água. Quando o nível da água atingiu certo ponto, a água começou a jorrar com força, fazendo com que o gerador girasse rapidamente. Nesse momento, ela conectou os fios à tomada e o ventilador começou a funcionar rapidamente e a lâmpada também acendeu imediatamente. Na verdade, foi algo muito impressionante. O que vocês acharam dessa usina hidrelétrica? Você sabe qual é o princípio que faz a lâmpada acender? Quem souber, deixe um comentário. Depois de ver isso, não há como não admirar as incríveis habilidades de construção dessa mulher. Além de ser bonita, ela também tem uma habilidade de construção extraordinária. Não há como negar. Os verdadeiros mestres estão entre o povo. Curtam e sigam, porque o próximo conteúdo será ainda mais emocionante. Tchau. 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 Tchau.